Música É nesse escritório, no apartamento em que mora, no bairro de Boa Viagem, que João Alberto amanhece o dia. Amanhece o dia mesmo. Eu durmo depois do jornal da Record, né? Quando dá boa noite eu também. Então eu durmo cedo, acordo às quatro horas, aí vou para o computador, vou ler meus e-mails, vou ver as notícias do Sul. São mais de 200 e-mails por dia que chegam para ele. Por isso, boa parte do tempo passa em frente ao computador. Ele curte ficar em casa. É aqui onde guarda boa parte da sua história. Afinal, são 45 anos de profissão, uma vida inteira dedicada ao jornalismo. E por isso guarda de tudo. Tem manias, hobbies e muitas, mas muitas coleções. Esses quadros aqui são de 30 anos, né? 40 anos. Desde o começo que as pessoas me dão os quadros e eu vou colocando na parede, né? Muitos são artistas que estão começando. São artistas até que nem são muito conhecidos, mas para mim tem o mesmo valor de um quadro mais valioso de Lula ou de João Câmara que eu tenho. Mas realmente é o prazer que eu tenho de ter esses quadros. Eu gosto de colecionar. Coleciono miniatura de avião, coleciono moeda, coleciono porquinho, tenho a coleção de porquinho, coleciono chave de hotel. Vai passar o tempo. Até porque para aproveitar as minhas viagens, que realmente eu gosto de viajar. Além das coleções que João Alberto costuma ter em casa, como quadros, obras de arte, muitos presentes, claro. Ele coleciona também o livro, a Sociedade Pernambucana. E essa aqui, olha, é a primeira edição de 1982. E os outros todos ficam aqui nessa prateleira, tá vendo? E a gente fala um pouco desse livro, né, João Alberto? Que ele já virou uma festa de todos os anos de sucesso e que as pessoas esperam muito por isso. É, exato. Porque ele é principalmente um prestador de serviços, né? Que as pessoas querem encontrar as outras, querem saber qual é o endereço, qual é o telefone. O telefone hoje já não é tão importante. O importante é o e-mail. Tanto é que 80% das pessoas que estão na edição deste ano colocam lá o e-mail. Então você quer descobrir uma pessoa, vai no livro, né? Até porque hoje eu acho que acabou o negócio de lista telefônica. Não diga menos de lista telefônica. Agora é no livro de João Alberto. Quadros, haja quadros. Nas paredes do apartamento tem muito o que se ver. Até um autorretrato que ele diz fazer pouco tempo. Descontraído, elegante e acima de tudo uma pessoa simples. Chamou a nossa atenção durante essa visita a quantidade de bebidas que ele recebe de presente. E o interessante é que ele não bebe. Mas eu dou aos amigos, né? Não falta quem consoma, né? Então eu dou aos amigos. Realmente eu não bebo. Nunca bebi e não bebo por quê? Porque eu não gosto. Mas chega de conversa. Está na hora de fechar a coluna social do dia seguinte e seguir para os diários associados, onde trabalha há 45 anos, o mesmo tempo de profissão. Ele chega aqui às 10 da manhã. É na redação do Diário de Pernambuco que trabalha a equipe do colunista. Cinco jornalistas escrevem para o blog e auxiliam também na coluna do jornal impresso. Eu já trago a coluna pronta, né? Eu faço ela aí em casa. Apenas algumas notícias que eu sei de última hora de um telefonema, eu acrescento. Aí eu pego as notícias que Cecília conseguiu pela manhã, junto e mando para a diagramação. Escolho as fotos e mando para a diagramação. E o blog? Aqui também se aproveita para botar uma notícia ali no blog mais tarde? Também, né? Eu sempre tenho... A gente sabe de uma notícia que não dá para esperar pela coluna, né? Por exemplo, eu sei... Eu entrego a coluna ao meio-dia. Então eu sei de uma notícia às duas horas, não dá para esperar mais dois dias. Então a gente coloca no blog. Agora faltando pouco para mais uma festa do livro Sociedade Pernambucana, o corre-corre da equipe está intenso. Esse ano o evento será animado pela cantora baiana Cláudia Leite. Cada ingresso é sempre muito disputado e reúne autoridades e principalmente pessoas de destaque da sociedade.